Hoje eu vou te mostrar um sistema que transformou completamente a forma como eu me organizo para conseguir tirar os meus projetos, ideias de conteúdo do papel e entrar em ação. Hoje nós vamos fazer juntas um planejamento funcional e de quebra eu vou te ensinar a usar o Notion, essa ferramenta que eu utilizo extremamente intuitiva para montar esse calendário e que realmente seja algo que funcione para a tua vida, que te ajude a ser mais produtiva e mais organizada. Eu sei e provavelmente você também que quando se trata de tirar os nossos projetos do papel, ter consistência é a chave que pode mudar tudo. Mas para sermos consistentes nós precisamos ter um planejamento sólido e isso vale para qualquer coisa na vida e é aqui que entra a importância de ter um planejamento estruturado. Já tem um tempo que eu descobri essa metodologia do segundo cérebro e eu retirei ela desse livro aqui e como eu me mudei recentemente de país, então eu decidi colocar isso em prática para conseguir organizar todas as questões da mudança. Mas antes de tudo eu preciso ser bem sincera e te dizer que eu não sigo exatamente o que essa metodologia propõe, porém a base dela serve muito para essa forma de se organizar. E assim como eu adaptei para a minha realidade, use isso como uma inspiração, adapte para a sua realidade e faça um planejamento que seja funcional para você. Não adianta você simplesmente só sentar e copiar o que eu vou te mostrar aqui ou até mesmo usar o template no Notion, sendo que não funciona dessa forma para você. A tua mente não consegue usar essas informações de uma forma benéfica e que seja funcional e prática. Então usem esse vídeo como inspiração e adapte para a sua realidade. Eu percebo que muitas pessoas acham que ter um planejamento é você ficar preso àquilo, sendo que na verdade um plano te permite ter liberdade e te traz uma garantia de que você não está esquecendo nada importante. E o mais interessante nisso é que com tudo registrado, você tira aquela pressão da tua cabeça de sempre ter que ficar lembrando o que eu preciso comprar no mercado, o que eu preciso fazer amanhã, quais são as atividades importantes que eu tenho no meu dia, com um planejamento bem estruturado, você tira essa pressão da tua mente e você libera ela para que possa fazer outras coisas que são mais produtivas do que ter que ficar lembrando a todo momento das tarefas que você tem para executar. Esse aqui então é o Guia Planner. Eu costumo usar ele como o meu segundo cérebro, para fazer desde anotações de tarefas da semana, meus hábitos, metas, fazer o mapeamento de projetos, de leituras, estudos e até mesmo para organizar o meu calendário de conteúdos, tanto aqui para o canal do YouTube, quanto para outras redes sociais e até mesmo para clientes. Então, esse aqui é um guia extremamente funcional para você também poder gerenciar as suas tarefas diárias, as suas metas, hábitos e ter essas ideias de forma fácil e acessível. Por quê? O Notion, ele é tranquilo de usar tanto pelo computador quanto pelo celular e eu decidi abrir essa ferramenta aqui para mostrar para vocês. Esse aqui não é o meu em específico, até porque o meu tem informações minhas, projetos pessoais e que não cabe mostrar abertamente aqui, mas é exatamente o mesmo template. Inclusive, eu vou disponibilizar esse template aqui em um dos links na descrição do vídeo para que você possa ter acesso e conseguir usar essa ferramenta para se organizar da melhor forma possível. Ele tem um breve menu aqui dentro do Guia Planner e logo na primeira etapa, o início aqui, você já consegue clicar no que você quer entrar. Por exemplo, eu quero entrar na minha pastinha de hábitos. Então, eu venho aqui, clico na minha pasta de hábitos e ele vai abrir aqui todos os meus hábitos. Quais são as mudanças que eu decidi fazer? Qual o meu principal objetivo com isso? É emagrecer? O que eu quero atingir? Qual é a frequência dos exercícios que você pretende fazer? Voltando aqui para o menu principal, você também consegue clicar em tarefas da semana ou simplesmente clicar aqui na foto e ir gerenciando as suas tarefas aqui. Por exemplo, ir no dentista. Se você der um Enter, ele automaticamente já cria a tua própria tarefa, a tua próxima tarefa. Criar conteúdos. E dando Enter, você vai colocando as tarefas nos teus respectivos dias da semana. E daí aqui, eu sempre deixo uma etapa extra que eu coloco um tracinho. Anoto, né? Fazer compras da semana. Ah, e o que eu preciso comprar? Anoto aqui também. A terceira coluna, que é a terceira linha, né? Também tem a opção de conteúdos, onde tem toda uma explicação do que é a minha linha editorial, quais são as minhas categorias de conteúdo. E aqui embaixo, eu gosto sempre de deixar esse calendário em específico. Caso vocês queiram, dá pra aumentar também a página, né? Deixar ele na página inteira. E aqui, eu simplesmente clico em adicionar e coloco a ideia, né? Do conteúdo. E aqui, eu descrevo o que é esse conteúdo. Pra qual rede social ele vai, qual que é o tipo de conteúdo. Ele é um conteúdo de posicionamento, de autoridade, é pra conectar. Qual é a etapa do funil, se é topo, meio e fundo de funil. E qual que é o status. Se é um Reels que eu preciso gravar, se é um carrossel, ou se ele está pronto. E ele já aparece aqui no meu calendário. Se eu entro novamente no calendário, ele aparece todas as informações que eu preciso ter em mãos. Ainda aqui em leituras, você pode clicar aqui em leituras, e ele faz todo o mapeamento das leituras que você está fazendo, das leituras que você já fez, quais os insights que você teve desse livro, por exemplo, quais citações, quais páginas desse livro foi importante. Você também consegue colocar o livro aqui em PDF. E, por exemplo, aqui o livro do Essencialismo, que foi um que eu já terminei de ler, ele tem 272 páginas, mas vamos imaginar que eu só li 180. E aqui no meu progresso, ele mostra quanto eu já li do livro, quanto falta para ler ainda. Então, é um aplicativo extremamente completo. O Notion, ele é uma plataforma interativa, e que além de te ajudar a fazer todo esse mapeamento, ele traz muita clareza para você. E aqui você consegue colocar ali quais os livros que estão na fila, quais você está lendo, quais já foram 100% lidos. Então, tudo o que você precisa, você tem de fácil acesso aqui nas suas mãos, em poucos cliques, você consegue organizar basicamente 99,9% da tua vida. E eu espero de verdade que esse conteúdo, esse formato de template, traga uma forma para vocês se inspirarem e usarem isso como organização mesmo para você. Porque se existe uma coisa que você precisa melhorar e você sabe que você precisa melhorar para conseguir agir, é ter clareza nesse teu planejamento. E uma ferramenta pode ser essencial para te ajudar. E quanto mais simples ela for, quanto mais fácil for, melhor será para você desenvolver tudo isso que tem na tua mente de uma maneira mais simplificada, eu diria. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, não se esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Deixe teu like, porque só assim o algoritmo aqui do YouTube consegue entender que esse é um conteúdo relevante e levar ele para outras pessoas também. E obviamente, para você não custar nada valorizar o trabalho de uma criadora de conteúdo que está aqui do outro lado, trazendo conhecimento e ferramentas que facilitem ainda mais a tua criação de conteúdo, a tua forma de empreender dentro e fora do digital também. Não se esquece de deixar o seu like, como eu falei, isso é extremamente importante. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.